Apita o árbitro, mexe na bola o Bragantino e começa em Bragança, Bragantino e Sport O nome de Luciano sorri, você é porque sorri? Olha o tapinha sensacional do Luciano, pra Silvio Magrão Mas olha o zagueirão e entregando ouro Aí o Eduardo, tava o Marcelinho, ele é perigoso, abriu, boa bola, desceu o Sport pra bater Foi desarmado por baixo pelo Astorga, bateu pro gol Gilvan Boa defesa Olha o lançamento aí pra frente, essa bola não saiu, ela parou, todo mundo acreditou Depois que o Júnior Salles ficou com a bola Murilo, cruzamento, passou do goleirão E o toque chegou em, perto do Marcelinho Aos 13h41 Falta não existe pro Juizão, Silvio enfrentou, bateu pro gol Magrão Olha agora, Silvio, enfim Alguém bateu, alguém chegou João Salles, de cabeça ele deslocou, Silvio, é você Puxa, abre o jogo na esquerda, Silvio Agora, Marcelinho chegou, bate pro gol, Marcelinho bateu Goleirão, goleirão, salvou o Magrão 19h30, ele deu exatamente no ângulo, encoberto Olha o lançamento na frente, chegou o Sport Parou, perna direita, bateu, Gilvan salvou Pra tirar essa bola ainda tinha Astorga O Bragantino quase toma o primeiro gol O Sport chegou firme e forte, o Gilvan salvou Olha que roubada de bola legal do Éder O Bragantino se fizer legalzinho agora faz o primeiro gol, hein Éder abriu a avenida, bate pro gol Éder Bateu, ela subiu e foi pra fora Ele ficou assustado que ficou tão fácil pra ele chegar ao gol Você que está curtindo na sua TV Alte Hora, obrigado pelo carinho, pela audiência Tem a final do Campeonato Amador nesse domingo a partir das 10 da manhã A TV Alte Hora junto, a bola passou Murilo, perna esquerda, bateu, desviou, tá lá dentro ainda Pra fora Inacreditável, perdeu Meteu pra fora Vamos lá Sorriso Perna esquerda, bom lançamento do lado esquerdo, chega nela Silvio Mata no peito e bota no solo, nego Abriu o jogo, abriu pro Silvio, chegou Bate pro gol, na boca do gol e o gol do Braga passou Do Marcelinho e foi pra fora Pecado de bola, o Bragantino chegou pra marcar o primeiro gol Rola a bola, por enquanto 0x0 Na cobrança tem Murilo Silva novamente Perna direita nela, ela veio no primeiro pau por baixo Pra atirar tem que virar Silvio vai sobrar Perna direita, bateu certinho Magrão, Magrão Boa defesa do goleiro Já tá autorizado Pra fazer o levantamento de perna esquerda no meio O Bragantino chegou bonito O toque de cabeça, o primeiro do zagueirão do Júnior Lopes, ela beijou o travessão E no que voltou João Salles bateu direto e o Magrão fez linda defesa Silvio, você Silvio Ó o Nego pedindo, ele bateu pro gol, uma bomba Todo mundo preocupado Murilo Silva Zé Antônio entrou agora no time do esporte Saiu Eduardo Ratinho, meteu na frente, agora você Léo, agora você bateu, ninguém pra chegar e a bola não patou Ainda sobrou Toca essa bola pra trás, perna direita, cruzamento, o Magrão ficou com a bola Matheus, tá sozinho O jogo vai acabar Termina o jogo em Bragança Zero para o Bragantino, zero para o esporte O resultado é ruim Se tivesse vencido, o Bragantino tinha saído da zona do rebaixamento